Oi! Oi, gente! Olá, tudo bem? Olha, a gente já tá meio acabado, a gente já passeou hoje. Fomos fazer snorkel lá em Itaganga. A gente foi do hotel até lá de carro, né? Custou 50 mil pesos pra levar nós dois. E aí de lá a gente foi voltando de ônibus, aí de ônibus de lá até aqui o centro de Santa Marta, que é onde a gente tá agora. Custou 2.300 pesos pra cada um, né? Então muito mais barato de ônibus aqui. Mas aí você depende do horário do ônibus, da lotação do ônibus e tudo mais, né? Se pode pagar, gente, eu já tô mudando o meu perfil de viajante com a idade, então se você pode pagar pra ter mais conforto, pague. Daí a gente veio aqui, trocou um dinheiro ali na casa de câmbio. O câmbio aqui no litoral vai ser pior do que em Bogotá, obviamente, né? Em Bogotá, no último dia que a gente trocou dinheiro, a gente conseguiu um câmbio melhor. Então lá a gente conseguiu fazer o euro a 5.100, aqui eles estão fazendo o euro a 4.800, que era o que estavam fazendo no aeroporto quando a gente chegou. Então, assim, né? Não tá muito bom, mas fazer o quê? Paciência. Se você não tiver, que a gente já tinha, porque a gente tinha reservado pra uma outra viagem que a gente não fez. Mas se tu não tem, traz reais mesmo e troca aqui. O real vai ser bem mais desvalorizado. Então, troquem tudo em Bogotá, no centro da cidade, tá? Bom, aí vocês vão ver as imagens aí do que a gente fez lá em Taganga, do mergulho e tal, umas fotinhos lá. O que mais? Taganga é um pedacinho muito estreito, assim, pra mergulhar, mas a gente viu peixes diferentes e corais, formações de corais diferentes do que a gente viu lá na Praia Cristal, em Tayrona. Outra dica é que de Taganga sai uma lancha que vai direto pra Praia Cristal, lá em Tayrona. E ela custa 100 mil pesos por pessoa, o que é bem mais barato do que o que a gente pagou, que foi 200... não, minto, a gente pagou 160, né, pra Tayrona, é. A gente pagou 160 pra Tayrona de ônibus no coletivo, assim, várias pessoas, né, não era um passeio privado. E aí a gente não tinha almoço, então teve que pagar o almoço. Então foi 160 pra cada um, deu 320. Se a gente tivesse ido até Tayrona, e mesmo indo de carro e voltado de carro, mais a lancha, daria 300, né. Só que bem mais rápido, e o carro só pra gente, né. O que que foi o problema de ir no... no passeio em grupo? Foi que a gente foi... teve que sair muito cedo do hotel, perdemos o café da manhã, né. O hotel preparou lá um lanchinho, mas mesmo assim, não é o café da manhã que a gente queria tomar pelo preço que a gente pagou no hotel, né. E a gente não foi os últimos a serem... O nosso hotel ficava já no caminho pra pegar a estrada, mas mesmo assim, ele voltou pra cá, pra Santa Marta, pra pegar um monte de gente. Depois passou de novo na frente do nosso hotel, e aí ele pegou a estrada pra ir pra Tayrona. Então, isso foi uma coisa chata que aconteceu. A gente até reclamou lá pra agência, porque eles falaram que a gente ia sair cedo, mas nós seríamos os últimos a serem recolhidos no hotel. E não foi assim que aconteceu, foi exatamente o contrário. E na volta, em vez da gente ser um dos primeiros a serem deixados no hotel, não. Ele deixou a gente por último, ele fez a volta de novo, deixou todo mundo, e depois ele deixou a gente lá. A gente só se lascou nessa... em tempo a gente só se lascou, porque a gente perdeu uma hora de praia que a gente podia ter aproveitado na volta, né, do hotel. E perdeu o café da manhã de manhã. Então, opção mais barata e mais tranquila pra ir pra Tayrona se você só for pra Praia Cristal. Pega o ônibus ou o transfer até Taganga e sai de lá numa lancha. Beleza? Então é isso. Vamos mostrar pra vocês aqui a orla aqui de Santa Marta. Santa Marta tá passando por uma remodelação aqui das ruas aqui do centro, né. Santa Marta é grande, mas aqui é o centrinho comercial. Então, tá um trânsito meio caótico, assim, muita obra nas ruas. Eles estão reconstruindo, refazendo o sistema de esgoto ali, que quando eu vim a 14... Calçadas, né? As calçadas, é. Recapianeto do assalto. 14 anos atrás, quando eu vim aqui, não tinha. E algumas ruas mais antigas que não estão sendo ainda reformadas, você sente um cheirinho assim de esgoto mesmo. Então é isso, gente. A praia aqui de Santa Marta. O pessoal toma banho, eu tomei banho aqui quando eu vim, mas não dá pra fazer snorkel de nada. É só pra tomar banho mesmo. E não é assim, tipo... Eles não têm, acho que, essa classificação de própria e imprópria. Mas é isso. Né? Água pura, purinha, acho que não é. Porque deve ter emissário submarino que joga o esgoto aqui mesmo. É isso aí. Vocês vão ficar aí com as imagens agora do... Que a gente mergulhou lá, né? Do passeiozinho. E... Aqui do centrinho aqui. Já tá... Já entardeceu hoje, não fez muito sol, tá meio nublado. Então, fiquem aí com o pôr do sol aí. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O meu nome é Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau.